Bisnagas Kids Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Rita Sapeca de Férias, de François Gilson, adaptado por Bisnagas Kids Rita Sapeca é uma ratinha bem esperta, que gosta de livros, da praia e da piscina A aula terminou! Viva! As férias chegaram! Rita Sapeca guarda sua mochila, seus cadernos e seu estojo na gaveta Ela puxa a mala que está debaixo da cama e abre em cima da mesa Dentro da mala, ela coloca seus chinelos confortáveis, um bonito biquíni e um vestido leve Coloca também um roupão, uma toalha e seus óculos escuros Em seguida, ela separa uma boia, uma bola colorida e os seus brinquedos que precisa para fazer um castelinho de areia Ela pensa, será que vai caber tudo no carro? Rita Sapeca abre a porta e grita toda contente Papai, vamos sair de férias! Papai, mostra o calendário apontando com a sua mão Nós só vamos viajar na próxima semana Rita Sapeca está desapontada Quer logo entrar no ônibus, no barco, no carro ou no avião Então, ela tem uma ideia Sobe numa cadeira e pega seu cofrinho em cima do armário Com apenas uma pancada do martelo Ela quebra o cofrinho em mil pedacinhos Que pena! Ela só tem algumas moedas Com estas moedas, não dá para viajar Mas tudo bem Enquanto ela não pode viajar Ela dá uma volta de ônibus Uma de barco Uma de carro E uma de avião No carrossel Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids Galerinha, não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Até a próxima!